Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros, cá estamos no episódio 303 aí do bike dos inscritos, vamos logo aqui para o que interessa, eu já vou te pedindo desculpas por não parecer estar entusiasmado galera, mas o frio chegou em Santa Catarina, faz tempo na real, e eu estou muito gripado, assim, a minha garganta, eu estou fazendo muita força para sair esse pouco de voz, esse volume mais baixo que vocês estão ouvindo, então eu não vou ficar falando coisas que eu julgo não muito necessárias para não desgastar a minha voz e não ficar sem voz para falar coisas muito necessárias, tá bom? Então vamos aqui primeiro para a bicicleta do Gabriel Augusto, de Nazaré da Mata, no Pernambuco, saudações pernambucanas aí para o Juninho Pernambucano, né? E ele bota aqui ó, manda um alô para Bagaço e a turma da Nasabike, tá aí então um alô para Bagaço e a turma da Nasabike, e ele tem uma Absolute Wild Boost, calma, eu também quando vi a foto assim como tu, pensei, ele não fez isso, e de fato, ele não fez, ele colocou aqui uma ProShock Onyx 15x100, já tapered, né? Onyx Colors aí, por isso que tem esse azul, que sim, na primeira impressão que eu tive, eu pensei, esse cara não botou uma Seed Ultimate em uma Absolute Wild Boost, né? Isso, não botou. Ainda bem. Graças a Deus. Câmbio trocador Shimano M700 SLX, K7 Deore M600, pé de vela SLX M700, coroa SLX de 34 dentes, corrente KMC de 12, pedal mais utilizado do Brasil, freio Deore M600, Tu não sabe qual é o pedal mais utilizado do Brasil? Então tu ainda não é um biker mundo, mas calma, eu não vou te deixar com curiosidade, alguém nos comentários vai dizer aqui, então sugiro que tu, caso, né, realmente queira saber qual é o mais utilizado do Brasil, venha aí nos comentários para dar uma olhada. Os discos são RT86, a stack de 160, Guidão Shimano Pro Koriaki de 780mm em alumínio, mesa Kalayuno de 60x17, essa aqui já é bom eu deixar bem claro aqui, né, bem frisado, que ela não é a Ultralight, tá? A Ultralight, ela não tem 17 graus negativo na versão Ultralight nos tamanhos de 60 e 70. Galera, tá difícil de falar, realmente começa a falhar, mas enfim, a Uno tem uma série enorme de mesas, tá? Tem mesa inclusive com integração de cabo ali, para quem usa caixa ICR, né, que é o Integrated Cable Routing, mas essa daqui não é a Ultralight. Ainda assim não é uma mesa tão pesada, existem mesas que chegam a 200 gramas, tá? Então realmente bem mais pesada do que essa Uno aqui, que deve ficar aí na média de 150. É que a Ultralight, ela tem menos de 100 e aí para ela conseguir ter ali a resistência correta e a economia de material necessária, eles não conseguem fazer ela tão negativa. Eu, de fato assim, Junior, não entendi exatamente o motivo, né, o que uma coisa leva a outra, mas é exatamente isso, tá bom? O Canote aqui é um KS Asaform 900i com 125 de drop, Selen High One Racer, Aro Absolute Prime de 32, Raio de Nox, Cubo Arca MT-039 de 32 furos, pneu dianteiro é um Xiaoyang Phantom Dry Elite 2.20 e o traseiro é um Phantom Speed Elite 2.20. Peso úmido e da bike 11,900 gramas. O que que tu achou? Cara, excelente peso, né? Peso aí com pedal e etc. Abaixo de 12 kg numa HT de alumínio, visando custo-benefício, que é o caso aqui. Cara, sensacional. Sim, realmente a bike tá muito bem montada. Eu fico procurando aqui algo que poderia ser melhor, né? Na verdade, assim, margem de upgrade tem, né? Como, por exemplo, o K7 SLX 700, sei lá, um pedal melhor do que o M520, pra gente que não sabe qual que é. Mas tá tudo muito bom, tudo muito... é realmente a chapele em ovo, assim, sabe? A bike tá muito coerente, muito bem montada. Dá pra perceber que teve um carinho do Gabriel, não só na identidade das peças, porque a gente vê que, por exemplo, vamos ser sinceros, suspensão preta aqui ficaria muito melhor. Com certeza. Mas talvez o Gabriel tenha achado essa suspensão semi-nova pra vender, e aí não dá pra escolher a cor. Então, tudo certo. Não acho que ficou feia. É que eu realmente não gosto, particularmente, de suspensão colorida, né? Poderia ser uma cachima laranja aqui, que eu diria, a cachima preta ficaria mais bonita. Mas a bike combina, né? O Phantom ali, vermelho, com quadro. Aí o Absolute, o aro, né? Tem os adesivos em vermelho com branco ali, então também combina, querendo ou não, com quadro. Cara, acho que a bike realmente tá muito interessante, muito bacana. Parabéns, Gabriel, pela excelente montagem. E a gente que tá querendo uma bike custo-benefício, né? Que tu consiga montar aos poucos, tá aí a bike do Gabriel pra te seguir como exemplo. Vamos pro próximo aqui de hoje, que é o Alessandro Stefanin, de Hortolândia, São Paulo. Ele tem uma Audax ADX200 com upgrades. E eu normalmente fico aí ressabiado, né? Quando alguém fala assim. Mas como a gente teve uma excelente montagem na primeira bike, eu tô bastante esperançoso. Quadro ADX200 com alumínio 6061 T6 tapered e boost. Suspensão Santurch CR32 AR também boost. Freio MT201 com discos RT26 de 160. Pra quem não sabe a diferença do MT200 pro 201, é exatamente o mesmo freio. A diferença é no manete, que o MT200 usa a alavanca, né? A maçaneta do manete de aço. E a do MT201 é de alumínio. Então é irrisoriamente mais leve, mas é mais leve. Aros ADX28 furos, raio de inox, cubo ARC MT009 boost, pneu Shaoyang Phantom Edge e dry no tubo. Isso faltou dizer o tamanho, mas eu imagino que seja 2.20. Guidão ADX de 740, mesa Calypso de 70, manopla Absolut silicone, canote Absolut. Selim Calypso Pro Asturias. Não entendi por que trocar o canote original, né? Da Audax, por outro que é a mesma coisa. E nem eu. É, realmente assim. De fato, não entendo. Porque, ah, trocar a manopla, gastou, trocou, beleza. Ah, trocou o Selim, porque o original não atendia o fit, botou um parecido, mas de dimensão correta. Também, beleza. Agora, trocar o canote. A mesa não deixa de ser também a mesma coisa, mas a mesa acho que é mais longa, né? Mas trocar o canote, que é a mesma coisa, todos são fabricados pela Zoom, tá? Por outro igual, parece um desperdício de recurso. O Selim é um Calypso Pro Asturias, câmbio Deore M5100. Trocador 5100, K7 5100, 1151, corrente com a MCX11, pé de vela M4100, coroa absoluta de 36 dentes. E o pedal é o Look X-Track, que é um dos melhores pedais custo-benefício do mercado. Ele oscila bastante de preço, né? Porque depende de ofertas, etc. Já adianto que no AliExpress não tem look, tá? Pelo menos não original. Então, ou tu compra no mercado nacional, ou tu importa do Bike In, que é uma loja holandesa, se não me falhar a memória, que tem preços, obviamente, mais competitivos. Embora, às vezes, não tanto por conta dos impostos. O Bike In, ele é uma loja que é muito confiável. O meu Look, o meu Look X-Track Race, eu comprei direto do Bike In. Por quê? Primeiro, ele taxou, né? Na taxação total, então ele dobrou de preço. Mas ele estava em promoção na época, então acho que foi na Black Friday que eu comprei alguma coisa assim. Ele estava num preço muito bom. Ele estava, galera, o Look X-Track Race, eu paguei praticamente o mesmo preço do M520. Então, mesmo ele dobrando de preço, ele ainda ficou muito competitivo comparado aos preços nacionais. E a bicicleta está pesando aí em torno de 13,1 kg, exatamente como está na foto. É um peso alto, mais de 13 kg, 13 raso, mas mais de 13 kg em uma bike desse nível, realmente, é um pouco pesada. Mas, como eu sempre digo aqui, peso não é tudo, galera. O que importa é que, mais uma vez, a gente tem uma bike coerente, uma bike homogênea, uma bike bem montada. Uma bike onde teve investimentos assertivos, né? Então, ah, o Canote, ele errou em trocar. A gente não sabe o motivo. De qualquer forma, a gente pode dizer que realmente foi, sim, um investimento desnecessário, né? Um mau emprego, um mau investimento aí. Mas não é algo que tenha comprometido o resultado final da bicicleta, como a gente pode ver. Bonita, porque a Audax, eu particularmente acho que tem várias bonitas. A DX 300 Azul, pra mim, é a mais bonita da série ADX, mas essa daqui também é bem bacana. E bem coerente. Então, ele basicamente transformou a DX 200 dele numa DX 300. Não é a mesma coisa. O quadro, se não me falha, a memória é diferente. Então, tem diferença de geometria. Mas ainda assim, ficou uma bicicleta acertada. Não teve nenhum corte de custo aí. Que tu vê que, pô, ah, ele botou o 5100 e botou um pneu de arame Pirelli, sabe? Tipo, não, tá tudo certinho. Pneu já com tubos. O cubo da roda da DX é horrível. Ele botou um ARC MT-009, que é muito bom. Suspensão já é AR. O freio poderia ser um pouco melhor? Poderia, mas o MT-200, dependendo do uso dele aqui, vai segurar suficientemente bem. Então, realmente, parabéns aí mais uma vez pra bike. Tô feliz, cara. Segunda-feira aí, não parece que eu tô feliz, que eu tô doente. Mas eu tô feliz dentro da minha limitação, né? Da minha limitação de saúde. Tô feliz em conhecer duas bikes muito bem montadas no vídeo de hoje. E eu já vou aproveitar pra perguntar se tu é inscrito. Tu já é inscrito? Não é? Tá bom. Então, siga aí à vontade assistindo os vídeos, né? Mas se tu puder, né? Dar essa moral pra nós, hein? Se inscrevendo aqui no canal, clicando no gostei. Porque assim, além de tu ajudar o canal... E se ajudar? Porque, às vezes, a gente fala... Não, porque tu te inscrevendo, tu me ajuda. Só que tu também te ajuda. Porque, como tu pode ver aqui, né? O vídeo, o conteúdo do Bike Mundo, ele é 100% imparcial. E eu vou ser sincero. Eu não acompanho muitos outros youtubers, né? Os canais de ciclismo. Eu acompanho pedaleria, café na trilha, pra quem pedala, etc. Mas eu não vejo uma imparcialidade tão implícita, assim, dos outros canais. Eu vejo, às vezes, que os caras, eles... Não que eles mentem, dizendo... Não, isso aqui é bom e, na verdade, é ruim. Mas, muitas vezes, eles deixam de falar o que é ruim naquele produto. Porque estão sendo pagos pra falar apenas bem. Então, isso, às vezes, atrapalha um pouco, principalmente, a ti e a mim, que somos pessoas com orçamento limitado, né? Que não tem dinheiro pra ficar na tentativa de acerto e erro. Pra ver se o produto realmente é tão bom quanto parece. Então, eu acredito que tem um canal como o meu aqui. Que a gente reúne informações dos inscritos, né? Faz essa comunidade ser bastante ativa. Por exemplo, por que eu sei que a roda DX é ruim? Eu nunca usei. Só porque todas as pessoas aqui do canal que utilizaram, falaram mal do cubo. Deu problema, não deu garantia. Uma série de problemas relativo a isso. O aro já não. Então, eu posso falar com propriedade que, realmente, o cubo é problemático. Porque deu bastante problema dentro dos membros da comunidade. Então, é mais ou menos isso. E a ti que quer participar, o e-mail é o bikemundojr.gmail.com Passou aqui na tela e está na descrição do vídeo. Aí, no assunto do e-mail, tu vai botar bike do inscrito ou bike do membro. A fila, primeiro que assim, pra deixar bem claro. A forma com que eu trato os membros dos inscritos é exatamente a mesma. Se fez coisa bem feita, como a gente teve aqui os dois exemplos, vai ser parabenizado, vai ser aplaudido, vai ser usado como referência e assim por diante. Se fez cagada, vai ser criticado. Que não importa se tu paga, se tu não paga, se tu me ama, se tu me odeia. Tu vai ser tratado da mesma forma perante essas questões de acerto e erro em montagem. Fez coisa errada, vai ser xingado, não tem o que fazer. Porque, infelizmente, eu não posso dizer aqui. Ah, não, mas ele é membro. Azar. Pior ainda. Se o cara é membro e fez cagada na bicicleta, ainda é pior porque ele tem acesso ao grupo do WhatsApp pra tirar dúvida com a gente antes de fazer o investimento. Se tu é inscrito, tu tem acesso aos comentários, como todo mundo, e aos vídeos que eu gravo aqui. Mas eu sei que, às vezes, não tem de fato um conteúdo que vá te ajudar naquela tua dúvida específica. A fila dos membros é de dois meses e a fila dos inscritos é de quatorze meses. Então, aumentou um pouquinho mais aí um ano e dois meses. Veja o que faz sentido pra ti, tá? E aí, no corpo do e-mail, tu vai dizer a tua cidade, vai te identificar se a cidade onde tu mora, vai te escrever tua bicicleta pra nós. E vai, claro, né, caprichar na foto como o nosso amigo Gabriel e como o Alessandro fizeram. Feito tudo isso, é só aguardar que a tua vez vai chegar. Vamos pro próximo aqui de hoje, que é o Ezequiel Nascimento, de Joinville, Santa Catarina. Saudações catarinenses aí a todos os amigos. E ele tem uma Sense Impact Pro 2019, que virou uma First Atmos. Que testreza! Que coisinha, Ezequiel. Quadro First Atmos, ele bota aqui, não é Boost, então é aquele com Geometria Comfort. É aquele quadro que ele é muito bonito, mas não tem. Dá pra ver, né, pela foto, que tipo, o tubo de selim é deitado, não tem nenhuma curvatura e passa uns dois dedos entre o tubo e o pneu. Isso, automaticamente, significa que a gente tem uma traseira gigantesca aí nesse quadro, né? Mas, obviamente, não só isso, o quadro é limitado de forma geral. Mesa Tussique de 70, Guidão Sense de 700, olha isso, o orgulho da Oji. Manoplas e Gripe preta, suspensão Santurch CR32, 100mm com trava no Guidão, Canote Tussique, Selim DDK Snake, Freio MT400 com disco 160, espero que o Shimano, Cubo Arc MT009, Deore MC100 fechado com K71051 e pé de vela 32, Corrente, KMC, Pedal Absolut Prime Flat de plataforma, é, o Flat é de plataforma, sei que muita gente não se liga nisso, mas Clip é Clip, Flat é plataforma, tá? E Híbrido é um lado o Flat e o outro Clip. Aro Sentek 32, Radnox e pneu, Schwalbe Racing Rei na frente, 2.25 e Schwalbe, aliás, falei errado, Shaoyang Victory 2.20 atrás. Cara, é, não tem muito o que falar o Ezequiel Databike, assim, eu não vejo nada errado, né, assim, tipo, pô, ah, mas o Guidão Estreito, cara, Geometria Comfort, né, o First Atmos ali, era um bom quadro na época, a gente não tinha muita coisa também, né, quando saiu o Hava Cave, realmente a gente teve um pequeno salto ali, em qualidade geral dos quadros de alumínio, saiu, pra quem vai perguntar, o novo First Atmos agora, First anunciou com o DH e etc, Canot 31.6, que era 27.2, né, só que eles não falaram três coisas que pra mim são cruciais, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, pra determinar se um quadro é bom ou não, se ele vale ou não a pena, que é o preço, afinal de contas, como é que a gente vai falar de custo, benefício sem saber o custo, não falaram o peso, o que não é o principal, mas é importante, e não falaram a geometria, que é pelo menos 50% do quadro. Então tudo que eu sei do First Atmos novo, por enquanto, é que ele é o DH, né, o que é bom, porque é melhor ter uma tecnologia que tu não vai usar, do que não ter e tu querendo o futuro, tem rota de retrato, o anterior Boost já tinha, e é bonito, o outro também era, então meio que por enquanto a gente só tem duas evoluções, né, que é o Canot 31.6 e a gancheira, o DH, geometria ainda não sabemos, né, vou ficar aí na torcida pra que a First disponibilize logo aí no site, pra eu poder analisar e trazer um vídeo aí pra vocês. Ezequiel, assim, eu não vou te dar nenhuma dica de upgrade, porque eu acho que não faz sentido. Ah, trocar o quadro, não acho que seja necessário, eu acho que o melhor aqui pra ti, é tu tentar vender tua bicicleta e comprar outra, caso tu queira coisa melhor, né, por exemplo, Calói Elite, tá no preço de 5 mil, 5 e pouco, entre 5 e 6 mil, cara, essa bike vale 7, então ela 5, entre 5 e 6, ela vale muito a pena, então ela vale tanto a pena, que faz com que não valha a pena tu mexer na tua bicicleta, por exemplo, e não só tu, Ezequiel, mas qualquer outra pessoa que esteja aqui assistindo vídeo com bike semelhante e queira mexer, porque tu, além de pegar uma bicicleta já coerente, tu pega uma bike zero quilômetro, com garantia de absolutamente tudo, com nota fiscal e etc. Então, é uma bike que vale muito mais a pena do que mexer nas bikes atuais nesse nível, né. Vamos pro próximo aqui de hoje, mas antes, ó, oferta. Eu resolvi trazer dessa vez, kit câmbio e trocador Deore M6100, tá com 57% de desconto, acaba dia 3, então tu tem aí até quarta-feira pra comprar. Não que acaba o grupo, acaba a oferta, depois vai subir um pouquinho o preço, mas pra te garantir esse desconto muito bom, é só tu vir aqui no primeiro comentário fixado. E pra quem vai tendenciosamente fazer cagada de vai comprar o kit aí por essa oferta e vai botar um K7 que não deve, vou trazer também, tá aqui no primeiro comentário fixado, junto, né, o mesmo, dois links, né, do K7 M6100, 10,51, também com 57% de desconto. Ah, Júnior, mas o meu cubo é HG, não encaixa o micro spline. Bom, então tu troca o teu cubo também, né. Galera, upgrade, né, se tu vai mexer, tem que mexer no que precisa, ou tu não faz, não tô te obrigando a comprar, só tô te falando. Se tu quiser, tá aqui a oferta, né, tu compra K7, câmbio e trocador com 57% de desconto, esse teu cubo não encaixa, cabe a ti trocar teu cubo ou não fazer o upgrade, tá bom? Todos os links aqui, então, no primeiro comentário fixado. Vamos pro próximo aqui de hoje, que é o Fernando Loiri. Ele bota aqui, ó, enviado do meu iPhone um quadro Rava Nasca. Então ele é? Ah, ô Fernando. Ai, Fernando. Eu, assim, ó, eu não vou ficar aqui repetindo muito, né, falando, 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 falando sobre isso, porque, cara... Eu não quero! A gente já tá... Já falei na sexta-feira, né, sobre o Rava Nasca, falei na live também, então eu não vou perder meu tempo aqui falando tudo de novo sobre esse quadro que deveria ser proibido de ser vendido. Pé de véu Deore MC de 100, K7, trocador e câmbio SLX, corrente com MC de 12, suspensão Santur Raidon Boost, aro Sentec, raio DT Suisse, cubo MT400, pneu Maxis Recon Race 2.25 no Tubeless, freio M446, disco RT 56, 180, 160, canote ITM, Selenx Selle Royal, mesa FSA de 90, Guidão Session A760, manopla Cannondale, pedal velgo M919, e o peso da bike aí, com os pedais, é de 12.6 kg. É um peso bom, a bike é bonita, toda aquela velha história, mas realmente é um quadro que não deveria ser comprado, a não ser que o teu foco seja uma bike bonita e não realmente funcional. Vamos para o próximo aqui, porque eu não vou ficar perdendo tempo falando de novo de tudo que eu já falei, que é o último de hoje, que é o Gabriel Lino, de São Carlos, São Paulo. Ele está com uma SL329 Mantiqueira Boost, quadro de alumínio, taper de boost, tudo aquilo que a gente já sabe, grupo SRSX completo, coronotable 36 dentes, pedal look X-Trek, freio SRAM Level TL, disco SRAM Centerline 160, suspensão Santur XR32, 100mm AR Boost com trava no guidão, cubo dianteiro absoluto boost, 15 por 110, é, isso é boost, né? Ah, tem coisa assim, ah, o cubo é boost, 15 110, tá bom, tá bom, eixo passante, é, tá bom, é boost, acabou, cubo traseiro Ancuser 1490 Pro Boost, aro Soul 32 furos, raio de nox, pneu Maxis Recon Race 2.25 no tubeless, mesa Uno de 60, guidão Soul de 720, manopla Rock Bros, canote Soul, selinto SIC Pro 143, suporte Absolute High One, de garrafa, né? Peso da bicicleta, como na foto, 12 quilos e 600 gramas, que é um ótimo peso, um peso bem coerente aí, pro nível da bicicleta, ele bota aqui, ó, já me defendendo, o paralama dianteiro, uso para diminuir a quantidade de barro nas canelas da suspensão, na tentativa de preservá-la. E quem disse que isso é problema meu? Tá bom, Gabriel, tu bota o que tu quiser na tua bike aí, só que eu tenho que te dizer, né, como uma pessoa mais técnica, que o paralama, ele protege a suspensão de algo que a suspensão foi projetada para suportar. é basicamente como tu, sei lá, cara, é passar álcool no teu selim depois que tu chega do pedal suado para que o suor não agrida alguma coisa do selim, tipo a capa dele, ou a esponha, ou o gel, qualquer coisa do tipo, porque ele foi feito para isso, tá? Então é totalmente desnecessário. Ah, eu uso luva para pedalar porque eu não quero que sue a manopla para não estragar ela, totalmente em vão, assim, o uso de luva para pedalar são por qualquer outras coisas, menos para isso, porque a manopla foi feita para tolerar, né, o teu suor. Então é a mesma coisa ali, a suspensão, ela foi feita, né, para tolerar o barro nas canelas. Não, mas eu vi dizer que o retentor, o não sei do que lá, o raspador da suspensão, tudo balela, tá? Porque assim, a suspensão, ela tem dois tempos de manutenção. Ou a manutenção por período, ou a manutenção por uso. Então, ah, é até x quilômetros ou tantas horas, depende de cada suspensão tem no manual dela e se tu não tem o manual na internet, tem o manual para te baixar, para te ver certinho. Então, se tu cuida muito bem da tua suspensão, ou não, tu vai ter que fazer a manutenção naquele período de horas, porque o óleo lá de dentro, todo o sistema dela precisa ser revisto porque tem prazo de validade. Por exemplo, tublis, né? O tublis, o selante, ele dura até x meses. Então, depende do selante, alguns duram 6, alguns duram 3, alguns duram um pouco mais. Já teve, já vi selante que dura um ano, mas a orientação é que a cada 6 meses tu troca o fluido. Não porque tu furou tanto o teu pneu que tá sem, mas porque ele acaba perdendo a propriedade de vedação. Então, a cada 6 meses, se tu anda só no asfalto, se tu cuida, se tu nunca furou do pneu e etc, tu vai ter que abrir o teu pneu, trocar o selante e colocar um novo. Então, ah, não, eu evito passar em lugares mais não sei o que porque eu não quero que fure o pneu porque mesmo dentro do tubo eu não quero que gaste o selante. Cara, deu 6 meses, tu vai ter que trocar gastando ou não. Então, a mesma coisa aqui. O paralama, na roda dianteira, né? Ele tem a única e exclusiva função de proteger o teu rosto. Então, se tu gosta de andar sem óculos, se tu eventualmente usa bike pra deslocamento urbano, por exemplo, pega chuva, vai se sujar e etc, o paralama dianteiro tem a sua função. Eu não gosto, mas cada um, cada um, a bicicleta, tu realmente faz o que quiser com ela, mas esse papo de, não, eu uso o paralama pra proteger a suspensão. Tu tá protegendo a suspensão pra algo que ela foi projetada pra suportar. Então, tu tá simplesmente agregando peso e etc na tua bike ali, no meu ponto de vista, prejudicando a estética dela, pra nada. Agora, não, Júnior, eu uso pra não sujar a minha cara porque eu não gosto de barro voando aí no meu rosto enquanto eu tô andando na chuva. Aí, realmente, é essa a função do paralama, tá bom? Bike bem coerente, a SL309 não é, hoje, uma bicicleta que realmente vale a pena comprar dados dessas outras opções, como, por exemplo, a própria Caloy Elite que eu falei antes, né? Mas isso não faz ela ser uma bicicleta ruim, apenas com um custo-benefício não interessante quanto as outras. Mas isso também depende de quando comprou e etc. Então, assim, é uma bike interessante, é uma bike coerente, tem upgrades ali assertivos, etc., acho que já tá no limite, não vale a pena upar muito, porque como eu falei, tem a própria Caloy Elite que tem um custo-benefício muito melhor hoje em dia, tá bom? Quero parabenizar todos que participaram aqui, tirando o nosso brother ali da Havanaska, querendo ou não, assim, o quadro é ruim, mas a montagem tá boa. Então, daqui a pouco, até o próprio novo First Atmos aí, né? É uma opção interessante pra trocar e deixar a bicicleta mais interessante. Ou espera eu lançar o meu, que esse ano deve estar chegando aí no mercado. Chegou aqui no final desse vídeo, um pouco mais curto e mais de boa do que o normal, porque eu tô meio cabisbaixo aí por causa da gripe, tá? Clica nessa bolinha inscrito Bike Mundo pra se inscrever se tu ainda não for inscrito. Tenho um vídeo sugerido pra ti de cada lado, espero que me recupere bem pra poder voltar aqui e descascar os bikes. Não, cês sabem que eu falo mal quando tenho que falar e falo bem quando tenho que falar, como foi o caso aqui no vídeo de hoje, não é mesmo? Obrigado por ter participado em mais esse vídeo, obrigado pela participação dos cinco participantes, a gente se vê no próximo, um abraço e tchau, tchau.